Shopping dos Luxos, uma loja que já existe há muitos anos e tem toda a paridade que você procura para deixar a sua casa bonita e bem iluminada. Pode vir, aqui você para dentro da loja, o estacionamento é dentro da loja e com muito conforto tem manobrista para você. Aliás, o Shopping dos Luxos sempre pensa no conforto do cliente e montou uma equipe maravilhosa formada por vendedores e decoradores e está todo mundo aqui esperando a sua ligação porque eles podem ir até a sua casa, até o seu escritório sem compromisso e preparar um projeto de iluminação totalmente gratuito, não é isso, Sidney? É, sim. E você pode inclusive aproveitar as boas ofertas para o Shopping dos Luxos. Vem cá, aqui olha, a gente tem plafond em quatro cores diferentes, tem três cores diferentes, não é isso? Custando quantos cada um? R$ 7,90 apenas. R$ 7,90 cada. Agora tem mais, eles trabalham com toda a qualidade, FLC, que são lâmpadas florescentes, modelos diferentes e essa daqui, quantos watts? É de 11 watts, está custando apenas R$ 13,90. R$ 13,90. Quero lembrar que você encontra também toda a qualidade de tupi, munkler, os lustres muito modernos. A linha da tupi está muito bonita, é toda em alumínio, tem titânio, tem dourado, tem murano, várias cores. Realmente, eles não deixam nada a desejar. Você que quer algo especial para dentro da sua casa, aqui no Shopping dos Luxos você tem sim, viu? E tem também a linha da munkler, muito moderna, não é? Muito bonita a linha, tá? Olha, e tem os spots para embutir, você vai encontrar aqui em promoção. O branco está custando quanto? Apenas R$ 6,90. R$ 6,90. Ele é móvel também. O titânio também você vai pagar o mesmo preço e ele é móvel, gente. Tudo em quatro vezes sem juros ou três vezes no cartão. A vista tem 10% de conto. Esse lustre maravilhoso, olha aqui, está numa oferta muito especial, R$ 95,00. R$ 90 dias, apenas R$ 95,00. E a loja cresceu, você que já gostava do Shopping dos Luxos agora vai gostar mais ainda. De segunda a sexta, às 8h67, sábado às 8h66, domingo às 10h, às 6h, da Rua da Consolação, 1970. Telefone 258-8962. Pode correr aqui, você fala direto com o dono. Venha!